Muito bem, a todos que acompanham a Rádio Vale Feliz, hoje na nossa entrevista nós vamos conversar com o comandante dos bombeiros voluntários do município de Bom Princípio, Alisson Rodrigo Schneider, e nós vamos falar a respeito das ações que vêm sendo realizadas pelos bombeiros voluntários de Bom Princípio. Alisson, o senhor que recentemente assumiu o comando da corporação no município de Bom Princípio, o que a gente pode conversar, quais são os seus objetivos, os objetivos da corporação agora, Paulo Portinho que foi comandante por mais de duas décadas, agora então o senhor sendo comandante, o que os bombeiros voluntários de Bom Princípio pretendem, os principais objetivos neste momento. Prazer em conversar com o senhor no nosso passo de entrevistas, tudo bem? Bom dia Arthur, bom dia ouvintes da Vale Feliz, espero que estejam todos bem, é uma honra poder assumir o comando dos bombeiros, é uma responsabilidade imensa que essa associação tem, o símbolo que nós temos na nossa camisa também, é bem importante aí que nós estamos inseridos na região e somos até uma certa referência também no Estado. O objetivo do novo comando junto com a diretoria que foi empossada há poucos meses aí, é de reestruturar a capacidade dos bombeiros no atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, atividades em apoio com a defesa civil quando necessário, então a gente está indo em busca de uma qualificação permanente pra todos nós, pra bem servir a comunidade não só de Bom Princípio como de Tupandi e Vale Real através de termos de fomento que nós temos com as administrações desses municípios e na rodovia também que a gente atende junto com a EGR. É, e então o que a gente pode falar hoje de as atividades, as ações que são desempenhadas pelos bombeiros, o que a gente pode destacar pra aqueles que nos acompanham, pra conhecer até um pouco mais sobre o que os bombeiros eles fazem? Hoje o nosso carro-chefe hoje é o atendimento pré-hospitalar, então superou até a nossa expectativa do ano, já deu 69 atendimentos a mais do que a expectativa do ano, então continua sendo o nosso carro-chefe. Atendimentos de combate a incêndio quando houver necessidade, atendimento de acidentes com vítimas encarceradas ou qualquer outra atividade também, atividades de prevenção é o principal que a gente está desempenhando, tanto que nós fizemos um trabalho em parceria com a enfermeira Morgana Hanauer, aplicando a capacitação da lei Lucas, baseada na lei Lucas, por uma EMEI do município de Bom Princípio. Então a gente quer transformar as pessoas em multiplicadores da gente, que o nosso foco é a prevenção de incêndios e acidentes. E falando, você comentou antes com a questão dos atendimentos, os bombeiros eles atendem os municípios de Bom Princípio, Tupandi, Vale Real e também a rodovia. Como está essa questão dos convênios com os municípios? Como foi referido antes, então nós temos o termo de fomento baseado na lei 13.019 de 2014, então eles fazem um repasse mensal para o custeio das nossas atividades e a gente presta um serviço 24 horas para os três municípios, conforme a demanda de serviço deles. Então é só as comunidades acionarem nós através do 193, no caso o Bom Princípio, Tupandi e Vale Real então tem que entrar em contato conosco no 3634-2703. Atendimento 24 horas disponível para a população em caso de necessidade. Exatamente, né? E sempre com toda a corporação, com todos os equipamentos, recentemente, alguns anos atrás foi adquirido um novo caminhão de bombeiros, né? Então equipamentos modernos que também auxiliam na rápida resposta. Exato, nós temos três caminhões de combate a incêndio com 30 mil litros de água embarcada, mais uma reserva técnica de 20 mil litros em caso de necessidade. Nós temos uma ambulância de resgate dotada com desencarcerador também. Que é importante, né? A gente faz um atendimento mais completo com ela. Nós temos um dos caminhões, então, com mais três desencarceradores também, que veio na metade do ano, um desencarcerador novo, que a gente já botou à disposição, sempre dizendo que a gente não quer usar, mas se houver necessidade... Tem que estar ali a postos, né? Pronto. Temos materiais de combate a incêndio, para salvamento em altura, salvamento aquático também, temos todo esse equipamento disponível. A questão dos salvamentos, né? Por exemplo, o pessoal vai tomar banho num rio, num arroio, ou num açude, numa piscina. Tem que ter atenção agora, nessa época do ano. Exato, como é um velho ditado, água no umbigo, sinal de perigo. Então, como tem balneários e outros lugares que não contam com a presença de salva-vidas, então a atenção tem que ser redobrada, pelo fato de que o tempo resposta, muitas vezes, pode influenciar muito no salvamento ou não. Ainda mais nessa questão de salvamentos, né? Então, é importante que a gente traga isso, que a gente destaque. Hoje, quantos bombeiros... Quantos são? Quantos bombeiros? Qual é o número de bombeiros em bom princípio? Nós contamos com cinco bombeiros efetivos, que fazem trabalho 24 horas por dia em regime de plantão. Isso, e eles também estão fazendo algumas atividades voluntárias, conforme a nossa demanda também. E nós estamos em readequação estrutural. Temos um bombeiro ativo, nós vamos abrir inscrições, provavelmente já no sábado. Nós vamos comunicar isso através das nossas redes sociais, que é bombeiros, bom princípio... Já fiquem atentos. ...and the blind oficial. Ou entre em contato conosco nos telefones citados, antes que eu vou reforçar agora, que é o 3634-2703. Então, a gente pode passar alguma coisa para vocês, ou as pessoas, alguns que me conhecem, então pode entrar em contato até pela minha rede social aí, que é o Alisson Schneider. Daí, então, a gente passa as orientações necessárias para a inscrição. Até porque é importante também para as pessoas, para o desenvolvimento, né? Algumas pessoas gostam de fazer os cursos de formação e auxiliar quando precisa, quando necessita. Às vezes, em umas ocorrências maiores, né? Os bombeiros voluntários sempre têm um quadro grande de pessoas de voluntários que estão ali aptos a auxiliar da melhor maneira possível. Exato. São uma força a mais para nós, né? Então, eu vejo pelas corporações vizinhas que nós temos aqui, um grande número de voluntários no seu quadro e a gente precisa também incrementar o nosso. É que deu uma redução devido à pandemia. Infelizmente, houve essa pandemia, então algumas pessoas, por motivos diversos, acabaram se afastando. E a gente precisa de volta alguns voluntários para a gente poder dar um bom atendimento à nossa área que a gente atua. Sim, com certeza. Alisson, a gente falou já de algumas ocorrências comuns para essa época do ano, né? A gente falou da questão dos cuidados, afogamentos e tudo mais. Outra questão agora que começa o verão é a preocupação com queimadas em áreas de mata que os bombeiros também são ocorrências que atendem, que os bombeiros atendem bastante. Isso, tá? Já nem deu bem uma onda de calor, já tivemos quatro atendimentos aí, sabe? Uma no município de Tupandia e os outros três no município de Bom Princípio. Isso está preocupando nós, porque não pode se tornar corriqueiro. E a principal causa dessas queimadas são através de ação do ser humano. Então, isso é passível de crime ambiental e nós temos um contato direto com a Patran de Montenegro que, se houver necessidade, nós vamos acionar eles para buscar as causas com os responsáveis e é passível de punição, né? Tanto multa ou até detenção, né? É, sim, então o pessoal já fique atento, né? Essas questões que às vezes perde o controle, o fogo, e aí causa problema, pode atingir até residências, enfim. Sim, com certeza. Teve dois episódios ano passado que, por pouco, não atingiu residências em Bom Princípio, se não fosse a nossa ação aí. E foi muito incrível, porque nós estávamos concluindo o rescaldo do incêndio e já acionaram para outro ponto do município, sabe? Então, é uma coisa que não pode se tornar corriqueiro, porque daqui um pouco foge do controle. Além de patrimônio, pode-se perder vidas nessa situação aí. Sim, é, então o pessoal fique bastante atento. Alisson, alguma outra informação para a gente destacar? Agora, como ação primária, estamos conversando com as administrações dos municípios, nós atuamos. Eu quero visitar as grandes empresas de primeiro momento para passar algumas orientações, trocar ideias com os gestores das empresas, aí para mostrar que nós estamos atuantes e para, quem sabe, fazer alguma parceria com essas empresas também, dentro da Lei 13.019. Até porque você tem experiência nisso e já trabalhou também em empresas como em brigadas de incêndio, né? Isso, eu fui bombeiro civil de uma multinacional uns três anos atrás, então eu adquiri alguma experiência em cima disso aí. e a gente quer aplicar algumas coisas dentro da nossa associação e busca de qualificação permanente para todos os integrantes. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, nós estamos sempre à disposição. O mesmo também, sempre à disposição de todos. Qualquer dúvida ou orientação, eu entre em contato conosco nos telefones citados antes. Tá certo. Tem algum também contato através de WhatsApp? De WhatsApp, por enquanto a gente não tem contato, assim, a gente está estudando isso porque devido à eficácia já houve algumas situações aí de alguns municípios que tentaram fazer e não deu muito certo, mas eu vou passar o telefone de contato dos bombeiros também. Dos bombeiros, né? Que é o 3637 e também tem o 193 que é o município, né? Isso, e nós temos um celular também, agora adquirido recentemente, que eu não consegui decorar o número, que eu vou passar agora, que é o 99615-6650. Esse é o telefone para contato através do celular. As pessoas têm... Pode repetir o número, por favor? É 99615-6650. Tá certo. Então, hoje na nossa entrevista, nós conversamos com o Alisson Rodrigo Schneider, ele que é comandante dos bombeiros voluntários do município de Bom Princípio, na nossa entrevista. Fale Feliz FM! Fale Feliz FM!